O desmame do rivotril, a clonazepam, um medicamento da classe dos benzodiazepínicos, pode ser um processo desafiador, especialmente para pessoas que o utilizam por um período prolongado ou em doses elevadas. O rivotril é comumente prescrito para o tratamento de transtornos de ansiedade, insônia e algumas condições convulsivas, mas devido ao seu potencial de dependência, é importante fazer a retirada de forma gradual e controlada, sob orientação médica, para minimizar os sintomas de abstinência. Sintomas de abstinência Os sintomas do desmame do rivotril variam de intensidade e duração, dependendo da dose, da duração do uso e das características individuais do paciente. Os sintomas mais comuns incluem Ansiedade e irritabilidade A ansiedade pode retornar de forma intensa, e o indivíduo pode se sentir mais nervoso ou irritado. Distúrbios do sono e insônia e sono agitado são frequentes durante o processo de retirada. Tremores e agitação Em algumas pessoas podem experimentar tremores nas mãos, sudorese ou sensação de inquietação. Sensibilidade aumentada Pode haver uma maior sensibilidade a estímulos, como luzes, ruídos e até cheiros. Sintomas físicos Em dores de cabeça, náuseas, dores musculares e câimbras são relatados por alguns pacientes. Crises de pânico ou convulsões Em casos mais graves, especialmente quando o desmame é muito rápido, podem ocorrer crises de pânico ou até convulsões, exigindo acompanhamento médico imediato. E estratégias para o desmame Para garantir um processo de desmame mais seguro e confortável, algumas estratégias podem ser adotadas. Redução gradual da dose O médico pode recomendar a diminuição progressiva do medicamento, permitindo que o corpo se ajuste lentamente à menor quantidade de clonazepam. Terapia de suporte Em participar de sessões de terapia pode ajudar a lidar com os sintomas emocionais e os desafios do desmame. Mudanças no estilo de vida, em praticar exercícios físicos, técnicas de relaxamento, como yoga ou meditação, e manter uma alimentação saudável podem ajudar a reduzir os sintomas de abstinência. Uso de medicamentos auxiliares Em alguns casos, o médico pode prescrever outros medicamentos para aliviar os sintomas de abstinência, como antidepressivos ou anticonvulsivantes. O desmame do Rivotril deve ser cuidadosamente planejado e monitorado por um profissional de saúde, garantindo uma transição segura e menos desconfortável. A retirada abrupta nunca é recomendada devido ao risco de complicações graves. Se você está buscando apoio psicológico acessível e de qualidade, as sessões online com o Dr. Marcelo Pascoal Pizzuto podem ser a solução ideal para você. Como psicólogo com vasta experiência em saúde mental, ofereço atendimento personalizado para ajudar a enfrentar desafios emocionais, melhorar o bem-estar e promover o autoconhecimento. Minhas consultas são realizadas de forma prática e segura, via plataformas online, com um custo acessível de apenas R$ 50,00 por sessão. Para agendar sua consulta ou obter mais informações, entre em contato pelo WhatsApp e mais 555-995-047094. Estou aqui para ajudar você a dar o primeiro passo em direção a uma vida mais equilibrada e saudável. Muito obrigado. E aí E aí Obrigado.